Esse vídeo é um oferecimento de G2A, compra e venda de jogos baratos, é na G2A, link na descrição meus queridos E fala galera, uma Econsoft na área, manos, trazendo pra vocês mais um vídeo aqui de Forza Horizon 3 pro canal Então já pera tudo que você tá fazendo, se inscreva no canal e mete aquele dedão no like maroto pra fortalecer o corre, demorou? Manos, olha pra você ver, uma Econsoft tá sem barba agora, sem nada, lisinho, igual o Budi de Neném, beleza? E manos, hoje eu tava vindo aqui algo que me inspirasse, achou uma combosa ali na frente, mas a gente já tinha feito combosa, né? E manos, olha o que eu achei, eu achei o pai, tá ligado? Eu achei o pai do meu busão, metona de 3 mil likes, olha o tamanho desse busão, tiozão O busão é um off-road, é um off-road, off-road, mano, tem muito tempo que a gente não faz nada de off-road, né? E seria bacana a gente relembrar aí os velhos tempos do nosso busão, né, mano? Que tadinho que Deus o tenha, né, mano? Então, a gente vai aqui adquirir esse busão hoje pra quê? Pra gente colocar ele na pista de off-road Pra quem não sabe, o Car Mechanic tem uma pista de off-road, mano, que eu quase nem uso, tá ligado? Então, mano, vamos bater 3 mil likes aqui nesse vídeo, porque hoje a gente vai pegar um novo busão, mano Eu espero que vocês estejam felizes, porque, mano, nossa, velho, eu tô muito feliz, porque, velho, ó V8 sobrealimentado, tiozão, busão off-road, tá? Bus Monster Não, ele não é nem um off-road, ele é um monster, né, velho, daqueles de... daqueles americanos, né? Que eu nem sei como é que fala Vamos comprar o bichão aqui, mano? Levar o bichão lá pra oficina, tá ligado? Levar o bichão lá pra oficina, porque o bicho é gigantesco, velho, vocês viram? Vamos ver o que mais tem aqui? Vai que a gente acha alguma coisa legal, alguma coisa interessante, tá ligado? Porque, mano, vai que tá, hein, né? O Daytona, ó, tem um Daytona aqui, pá O que mais que tem aqui, velho? Manos... Eu tô muito feliz, mano, de ter achado um carro igual aquele E vocês, gostaram de eu sem barba, mano? Nenhuma? Eu acho que ficou esquisito, não ficou, não? Fiquei parecendo que eu tô... Fiquei parecendo um menino, mano Fiquei parecendo um menino de 18 anos de idade Quantos anos de idade vocês me dão agora? Deixa nos comentários, beleza? Deixa nos comentários Se me dá 40, eu vou ficar bolado, hein? Se me dá 40, eu vou ficar bolado Tem que dar no mínimo... no mínimo 18, no mínimo 18, 17, 17, 17 tá bom Aí, mano, tem uma combosa aqui bem da hora, tá ligado, ó Que tem até um sonzeiro atrás, se liga Combosa chabosa, tiozão, ó, rebaixadona Pai bola, ó Eu não tenho... A roda já vai comendo aqui pra dentro, ó Mas ela tá bacana, eu acho que eu vou comprar ela também O que vocês acham? Eu comprei ela Porque é difícil achar, mano, o Kombi aqui, tá ligado? Depois eu meto nela um V12 e faço um vídeo pra vocês Show de bola? Vou levar ela pro estacionamento Vou comprar também, beleza Comprei, vamos lá então pra oficina, mano Que nós temos muito trampo pra fazer Deixa o like Mano, olha o tamanho desse busão, tiozão Cê é louco, velho, olha Tá tampando o espaço tudo O outro busão que a gente tinha Era um busão bacana, era um busão bonitinho Mas ele não tampava... ele não arrumava esses espaços todos aqui, não Pelo fato, mano, que ele era menorzinho, tá ligado? Mano, esse busão é gigante É o pai do nosso busão, mano Descolamos o pai do busão que a gente tinha, tá ligado? Eita, nós Vamos dar nele um trato que esse bicho aqui vai andar, hein, mano Vamos colocar ele lá naquela pista off-road Pra quem não sabe que pista off-road, mano, que é O pior é que eu não tenho nenhum carro pra ir pra lá, tá ligado? Todos os meus carros são tudo rebaixados O Chevy 9 é de arrancada Então, mano, eu vou ter que esperar a gente acabar esse aqui Pra gente fazer Pra eu mostrar pra vocês qual que é a pista off-road que eu tô falando Show de bola? Manos, velho, ele tá com o V8 sobrealimentado Eu acho que vai ser o motor ideal, tá ligado? A gente vai dar uma futucada na loja Tuning, tá ligado? Com ele Vamos colocar aqui uns motosão muito bagunçado com ele Mas vamos, mano, dar início a muita coisa da hora aqui Show de bola? Então vambora, mano Vamos sem mais delongas aqui levantar ele Eu acho que ele vai pro teto, porque o bicho já tá muito alto Vamos ver Eita noise, mano Eita noise Levantou? Agora ele levantou Mano Eu vou ter que aumentar o teto Do, 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 do Eu vou ter que aumentar o teto aqui da oficina, tá ligado? O bicho tá cabuloso Manos Eu vou aqui desmontar o bichão todo E já volto, beleza? Vou deixar aquela musiquinha pra vocês Vambora! Man, everybody's got dreams Can't pay Make a living off of passion all the time It really gets old Seeing people go to day jobs Living they life But they never feel alive When I was put on this ark To tell the people it's worth Chasing after dreams Everybody can revive And I put it on my grave I would rather be there Than anywhere else There's a job than a stage You should put it on your life too If they don't like you Leave them all behind It's time to learn to be brave You looking at a lifetime Suck without a lifeline Living every day Stuck inside of your mistakes If you scared to take risks People on the same shit Never realize That they running from their fate We can all go and escape You, me, everybody else free We don't ever gotta settle for the trap Reality and dreams We could go live in between them I think it's time that someone Learn to bridge off all the gaps We living in this dream world We don't wanna wake up Everybody hating Gonna try to bring us back But this make-believe world Is everything we make up We ain't never coming back To live inside the past Man, it's facts like Take my hand And we'll take these lands Everything is ours Let's go Kill money Manos Com todo o respeito Pra quem mora no Acre Mas eu tô achando Que esse busão Foi feito Pra quem mora Os escolar lá do Acre Tá ligado Ou de Rondônia Não sei, né, mano Como é que é lá O pessoal vai falando Negócio pra você, viu Cês viram o tanto Que tem de coisa A suspensão aqui É reforçada, meu irmão Tudo fez de mola Cês viram Cabulosamente O busão de Rondônia Aqui Cabuloso, tiozão Cê é louco O bagulho aqui É sinistro, tiozão Ô, louco Vambora Mano, pra quem mora aí Em rua de estrada de terra Tá ligado Eu já morei muito Então eu te falo Que o bagulho é doido Viu, mano Olha, se liga Meu irmão Bagulho aqui é louco Nós vamos reformar Esse busão aqui Que esse escolar aqui Vai voltar pra Rondônia Viu Pro Acre Não sei não Mas que Bicho aqui Tá cabuloso, tiozão Vamos desmontar Essa embreagem aqui Não precisa desmontar A embreagem não Eu já posso arrancar O motor direto Meu irmão Que trampo Cês viram Como é que é a suspensão Totalmente diferente De todas as suspensões Que a gente já viu, velho Vamos aqui arrancar Esse motor V8 Bagunceira Mano Vamos ter que Nossa Vamos ter que fazer Muita coisa nesse carro Nesse carro não Nesse busão, mano Cê é louco Vamos dar um rolê Lá no GTA Vamos dar um rolê Lá no GTA São Andres Com ele, hein Pra quem tá ligado No vídeo de ontem Tá ligado O que eu tô falando, né Vamos colocar ele aqui, ó Que isso, mano Uai É isso mesmo? Ah Onde é que o bicho veio? Mano Já dá uma capiada Se liga Cê é louco Vamos arrancar tudo aqui Tem mais coisa pra arrancar? Tem Tem muito mais coisa Pra arrancar os vidros Até que o vidro Tava bacaninha, hein Ó Deixa eu ver o que mais Tem coisa pra arrancar aqui Mano Vamos aqui pegar isso aqui E colocar aqui também Vamos dar um talento O bicho é amarelo Opa Já deu um talento, hein Já deu um talento na criança Se liga Os bancos já tá no jeito Pra galera voltar Pros estudos, hein É, mano Eu tô trabalhando Pra prefeitura agora Tá ligado Tô trabalhando pra prefeitura Ó Se liga Esse aqui eu vou montar Um busão Busão escolar também Daquele modelo Só que esse aqui Vai pro Acre Ou vai pro Acre Ou vai pra Rondônia Vocês que decidem Eu não sei onde é que é Menos estradas de chão Onde que tem mais estradas de chão No Brasil, mano Pesquisa aí Deixa nos comentários Eu não sei onde que tem mais estradas de chão Mas esse aqui vai precisar Porque é um monster truck Monster truck Tá ligado Se eu estiver falando errado Vocês me corrijam Mano O bichão vai ficar daquele modelo Vamos recuperar algumas peças dele aqui Eu acho que tá pra recuperar algumas peças Mano Tem muita coisinha Ai, quebrou a caixa de marcha Vocês viram, né? Eu acho que vai ter muita coisa Pra recuperar aqui não, hein? Mano É sapata de freio Na frente e atrás Vocês tem noção do que que é isso? É fecho de mola Na frente e atrás, mano O bagulho é... Nossa Isso aqui deve ser gostoso demais pra dirigir Isso Não tem noção Ó Show de bola Já resolvemos aqui Mano Eu não sei nem o que que eu vou Eu não sei nem por onde que eu vou começar Vocês acham que eu começo pelo motor Ou pela suspensão no próximo vídeo, mano? Vou deixar pra vocês decidirem, velho Vamos ter que comprar muita peça, hein? Deixa eu ver o que que tem pra comprar aqui Eita, mano, ó Ó que doideira Ele tem uma parte do busão aqui diferenciado, ó Esse capu desse busão aqui é diferente, hein? Capu do busão aqui Vamos ver esse buso aqui, mano Esse busão aqui não é igual o outro não, galera Esse busão aqui é diferenciado, tá? Ó Esse aqui é um outro busão, tá? Não é o mesmo busão que a gente tinha, ó O outro que a gente tinha Abria de outro jeito Abria de lado, tá ligado? Ó Mas tá aí um busão nervoso Gostei desse busão também É um busão bem bacana, né? Não é o nosso Mas É um busão legal, ó Mostra o truck Da hora Mano, o que que vocês acharam do novo busão? Deixa nos comentários, beleza? Não é o nosso Mas a gente vai montar um bem da hora aqui Não vai ser chora boy Mas vai ser gigantesco E a gente vai botar ele no off-road Show de bola Metona de 3 mil likes Pra sair o próximo vídeo Eu espero que vocês contem com isso aí Vamos bater esses 3 mil likes Eu tô ligado que vocês sempre batem E tamo junto, rapaziada Um forte abraço pra vocês Fiquem com Deus E até a próxima O que que vocês acharam da carinha lisa? Curtiram? Tamo junto Ha! Falou!